...meio, pé de mais à frente o Ivo, recebeu, Márcio Araújo tá disparado aqui na direita, tem o Diego entrando na área, boa bola, posição legal, chegou no fundo, olha a batida, desvio, tirou o zagueiro, defendeu o goleiro! Defesaça do Alexandre Fávaro, hein? Veja de novo o lançamento do Ivo, o Diego Souza não cruzou, ele bateu, né, pra ver se a bola batia em alguém pra entrar. E a última finalização ali do Bruno Paulo, que vinha pelo meio, uma grande defesa do Alexandre Fávaro, hein? Passo tem liberdade, chegou pela diretória, cruzamento pra dentro da área, subiu o Ivo, tira o zagueiro, olha a sobra, Diego Souza! Amanhã também tem Copa do Brasil, a partir da 6 do Campeonato Brasileiro. E tem gol, vamos ver a chegada aí do Bruno Paulo, já já vamos conferir o gol, Diego Souza jogou, Bruno Paulo chegou dentro da área, batida pra fora! Uma boa tabelinha na entrada da área, o Bruno Paulo com o Diego Souza, veja de novo, eles vêm disputando espaço, braço com braço, se desequilibra ali, o Bruno Paulo acaba errando, mandando pra fora. Uma boa chegada, Norega. Boa chegada, mas foi pênalti. A gente tem que perceber pela jogada que o Paulão desloca o Bruno Paulo na hora que o Bruno Paulo vai chutar, sutilmente, mas sutilmente também é falta. A gente percebe que o jogador do Palmeiras perde completamente o equilíbrio, por isso que ele acaba não chutando como ele queria. Na repetição a gente vai perceber que com o braço direito o Paulão desloca o jogador do Paysandu. A visão, Milton, aqui de baixo, na altura do campo, é exatamente essa que o Maurício Noriega acabou de descrever, de pênalti. Tanto é que o banco do Palmeiras reclamou muito desse lance. Aquela imagem por trás, que daqui a pouquinho nós vamos mostrar de novo, talvez seja a mais clara delas todas, quando eles vêm de frente ali pra câmera. Olha o Bruno Paulo, o árbitro marcou a falta ali. Tem gol na noite da quarta-feira, muitos jogos acontecendo. Gol do Vasco da Gama, Elton. Portanto, o Vasco da Gama abre o placar contra o Asa de Arapiraca. Estamos revendo aí, Maurício Noriega, a imagem. Você agora tirou a sua dúvida ou não havia dúvida nenhuma? Não, não. Na primeira repetição já não tinha nenhuma dúvida, é muito claro o empurrão. Foi assim agora esses jogos de volta também, todos neste meio de semana. Olha o Diego Souza cruzando pra área, Robert, opa! O zagueirão subiu ali com a mão. A bola me parece que pega na cabeça do Robert, mas o jogador tenta colocar a mão na bola. E tentar também é falta. Olha só o cruzamento, olha só o zagueirão, olha lá. Ele levanta o braço direito. A bola pega na cabeça, não sei se resvala no braço, mas pega na cabeça do Robert. Agora, ele claramente foi com a mão pra fazer a falta, né, Noriega? É lance de pênalti, você foi perfeito na explicação da regra, Milton. Por quê? Ao tentar dirigir a mão, o braço em direção à bola, ele tenta enganar o adversário, enganar a arbitragem. Enganar todo mundo que tá vendo o jogo. E a bola ainda resvalou na mão do Paulão de novo. Já tinha feito aquele lance em que eu achei que foi pênalti em cima do Bruno Paulo. Pode se complicar um pouquinho a arbitragem nesse sentido. Diego Souza arranca, Ivo vai passando. Diego Souza tentou aqui na direita. Boa bola! Bruno Paulo, abatida! Tiro de neta para a equipe do Paissandu. Sport TV, o canal campeão. A Taça Libertadores da América. Amanhã, 7h15 da noite, horário de Brasília, ao vivo no Sport TV. Tem Corinthians e Serro. Olha o Diego Souza. Rolou pro Ivo, vai chegando de frente pro zagueiro. Opa! Essa caiu na piscina, hein? Acertou ali a plataforma de saltos ornamentais e mergulhou na piscina. Nesta fase tem 32, a próxima só tem 16. Aí o armeiro. Boa, bola pro Robert. Olha a furada do zagueiro. Pé direito, abatida! Bola pra fora! Buscou bem, agora o Robert, ele tentou surpreender e colocar lá no cantinho esquerdo. Errou por pouco, veja de novo por trás do gol, vai dar muito a noção pra você, ó. Trouxe pro pé direito e tentou enganar o goleirão lá no canto esquerdo. Aí a movimentação do Márcio Araújo, o Diego Souza deu uma cutucadinha ali pro Pierre. Tem espaço, vai chegando, pode até bater, hein? Pé direito, abatida! Bola subiu! Sport TV, o canal campeão. Autofalantes, né? A música não foi cortada no início desse segundo tempo, olha só. Beleza, vamos cantar junto. Olha a arrancada do Moisés. Boa bola pro Bruno Rangel dentro da área. Lá vem Moisés, o toque pra trás. Olha o Bruno, tira de cabeça o Léo. Que chegada perigosa. O som de samba quase, quase. O Pai Sandu abriu o placar. Tá aí o Sandro Goiano, bola bateu no Robert. Pierre faz o lançamento pro Ivo. O Ivo toca bem por dentro. Bruno, Paulo, abriu espaço, a batida! Fávaro! Foi no chão e pegou. Palmeiras na primeira fase, eliminou o Flamengo do Piauí, né? Ganhou lá no Piauí em Teresina por 1 a 0 e depois goleou aqui no palestra. Ganhou do Alex, tocou no Ivo. Ivo arranca, tem o Robert pelo meio. Bola pra ele de calcanhar, linda bola. Bruno, Paulo, a batida! Fávaro vai no chão pra buscar. Bastou acertar o passe, bastou acelerar o jogo. O Palmeiras chegou bem ali na cara do gol. Tenta responder o Pai Sandu. Ali no Bruno Paulo, cruzamento pra área. Saiu o goleiro, tirou. Olha o Diego Souza, fez o corte pra esquerdo. Mandou pra fora. Outra vez chegou bem o Palmeiras. Teve a chance de finalizar, mas de novo a finalização saiu ruim. É esquerdo, né? Pegou muito embaixo e a bola subiu. Outro confronto que está desenhado aí para a segunda, na próxima fase da Copa do Brasil é Goiás e Vitória. O Dária pode até tentar o lance individual. Rolou pra trás. Diego, cabe o tiro. Vem a batida. Explodiu no próprio Palmeiras. Diego Souza insistiu. Bola desviou. Caiu com o armeiro. Olhou lá pro meio. Vem cruzamento. Bola na área. Robert! Gol! Do Palmeiras! Robert! Na marca dos 15 minutos. O Palmeiras martelou. O Diego Souza tentou no começo da jogada um chute. A bola bateu no Bruno Paulo do próprio Palmeiras na área. Nessa aí o armeiro cruzou. Na medida. E o Robert na pequena área cutucou pra abrir o placar no Palestra Itália. Robert! 15 minutos. Maurício Noriega. 1 Palmeiras. 0 Paissandu. E o armeiro que é muito criticado por não ter uma regularidade nos cruzamentos. Nessa foi perfeito. Ele botou a bola na cabeça do Robert. O Robert apareceu sozinho. O time que joga com 3 zagueiros e permite que o atacante, o centroavante adversário, apareça livre na área pra cabecear. É punido com o gol. Quem sabe agora com um pouco mais de tranquilidade, o Palmeiras traduz em mais gols o enorme domínio que tem na partida até agora, Milton. Bom no próprio Paissandu. Teve uma passagem pelo Corinthians, pelo Fluminense. Vamos ver essa chegada aí do Diego Souza. Pedalou. Pra cima da marcação. Pé esquerdo. A batida! Pra fora, pra fora! Pois é, o Rafael Moura com esses 4 gols e os que ele já tinha feito antes. Se ele chegar a 6, o Riemann é o artilheiro da Copa do Brasil neste momento. Aí que fase do Riemann. Alteração no Paissandu. Ele prefere prender e tocar atrás com o Pierre. Edinho. Diego Souza. Vai encarar a marcação. Fez o corte. Pé direito. A batida. A bola desviou. Fávaro. Foi buscar de novo lá no canto esquerdo. E agora uma falta ali em cima do Bruno Rangel. Vai despachando o Asa da Piraca. Vasco 3x1 no Asa. Vai pintando aí um Vasco e Corinthians Paranaense. Olha o lançamento lá pela direita. Diego Souza no cruzamento. Bruno dominou de costas. Rolou. Robert! A bola desvia no zagueiro. Vai pra fora esse canteio. E o Robert tá dizendo que o jogueiro desviou com a mão ali. O Rogério Corrêa. Olha a cara do Robert. Ele paga a mão na boca. E o Pablo tá apontando só esse canteio. Vamos ver de novo o lance. Deu pra ver ali, né, Diego? Na velocidade da bola. É revelado nas categorias de base do Palmeiras. Saiu o Ivo. Entrou o Souza. Portanto, o Palmeiras também utiliza as suas três alterações. Olha a bola na área. O desvio! Pra fora! Que chance teve o Palmeiras logo na sua primeira participação. O Joãozinho quase fez o gol, hein? Olha só. O goleiro saiu lotado. Não pegou nada. Por outro ângulo agora. A bola desviou no zagueiro, né? O Joãozinho cutucou. Alexandre, olha como se lamentou ali o Joãozinho. Portanto, nós iremos até 48. Já estamos nos acréscimos. Tá aí a bola rolada ali pro Sandro Goiano. Ele dominou. Levantou pra dentro o Dario. Olha o toque de cabeça do Willian. A bola vai passando. Marcos! Tá aí o Marcos, né? Foi quase um espectador ao longo de todo o jogo. E aí no último lance do Paysandu, ele foi lá buscar. E fez a defesa do Goiano. E aí no último lance do Paysandu.